Mochila? Você pôs na mochila lá, Celso. Eu vi. Colocou na mochila. Ele olhou agora ali. Vê que ele colocou depois na mochila. Que bom pra frente. Que bom pra frente. Tem como encostar aqui, daí o Celso, você leva ele lá pegar o alto. Já encostamos, vamos soltando. Então, aquela corda ali, o senhor joga ela pra mim que eu... A gente tem que puxar, mas é mais fácil. Vamos por ali, ó. Entra aí. Vamos soltar um pouquinho. Só puxar a corda. Só puxar a corda. Não puxar a corda, meu amor. Puxa a corda. Só vou soltar aqui. Aí. Tá falando que eu acho, o que nós mais fizemos foi... Uma raiz e uma raiz de dois. Tchau. Tchau.